Cadê? Levanta a Bíblia, vai, ali em cima, aqui embaixo. Isso, levanta a Palavra de Deus. É pro tamanho dela, tá, gente? Ó, 5 quilos de Bíblia. Nós não podemos perder o costume. A tecnologia veio, sim, pra ajudar, mas não perca o costume de carregar a sua espada. Nós precisamos mostrar quem nós somos, de verdade, não só falar que somos. Nós precisamos ser de verdade, amém? Nós vamos contar um pouquinho da história da nossa Bíblia, através de uma moda de viola. Tem mineiro aqui, gente? Eu gosto sempre de perguntar. Nós somos mineiros de Belo Horizonte, e moda de viola é a cara do mineiro. Mas, na verdade, muitas pessoas não sabem, né, Pierre, o que é uma moda de viola? Moda de viola é aquela música que é cantada só os versos e duas vozes fazendo dueto. É mais ou menos assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Bate na palma da mão pra gente. Estuda. Desde o começo do mundo existem as escrituras, porém, sim, como o terrestre já se fez muitas leituras. Já escreveram poesia, romance, livro de guerra. Hoje eu vou falar do livro mais importante da terra. Dá pra você dar um glória a Deus bem gostoso pra Jesus aí? Do livro que me refiro, se quiser saber o nome, é um mapa da estrada, um mais tênido dos homens. Esse livro mostra o rumo, a partida e a chegada. Ele é o maior do mundo. Levanta a sua Bíblia aí, meu irmão. É a nossa Bíblia sagrada. É a nossa Bíblia. Ele é o maior do mundo. Muita gente já tentou falar que tudo era mentira Que não tinha fundamento o livro da profecia Na verdade até hoje ninguém pôde impedir Pois tudo que está escrito continua a se cumprir É a palavra do nosso Deus! Para ser objetivo dessa forma creio eu A Bíblia é mais que um livro, é a palavra de Deus É comida pro faminto, é água para o sedento Pois tudo que está escrito na Bíblia tem fundamento Mas existe uma promessa Que nem a todos agrada Isto vem buscar o povo, é a sua igreja amada Quando isso acontecer Quem ficar aqui vai crer Levanta a sua Bíblia o mais alto que você puder agora, vai! Na nossa Bíblia sagrada Dá uma glória pra Jesus, aleluia! Ah, se não fosse o amor do Senhor por nós Nós não estaríamos aqui Por isso que nossa glória São nós daqueles que nos amou primeiro Aleluia! Cante com a vida, Senhor! Deixou o esplendor de sua glória Sabendo o destino aqui Estava só e ferido no voltar Para dar, para dar sua vida Se isso não for amor O o oceano O céu não é real Tudo perde o valor Se isso não for amor Se isso não for amor O oceano secou O oceano secou Não há estrelas no céu Não há estrelas no céu As anorinhas BR As anorinhas não vou amar Se isso não for amor O céu não é real Tudo perde o valor Se isso não for amor Aleluia! Se é pra aplaudir, aplauda direito Que é pra Jesus, meus irmãos Aleluia! Glória a Deus! Aplausos!